Falando ainda sobre o Deuteronômio e a obra historiográfica Deuteronomista, que vai de Deuteronômio até o Segundo Livro dos Reis, nós diferenciamos o Deuteronomista do Javista, do Eloísta, do Sacerdotal, e verificamos que o Deuteronomista compreende o livro de Deuteronômio numa releitura, como também compreende o livro de Josué, Juízes, Ruth, Primeiro Livro de Samuel, Segundo Livro de Samuel, Primeiro Reis e Segundo Reis. E a gente comentou em outros vídeos o trabalho do Deuteronomista nos livros que nós mencionamos aqui, e a gente agora vai fechar o bloco da obra historiográfica Deuteronomística, falando sobre o tempo dos reis, propriamente dito, que começa na obra historiográfica Deuteronomística com a divisão do reino após a morte de Salomão. O reino criado por Davi se desintegra em duas partes independentes, Israel no norte e Judá no sul. Enquanto em Judá, o filho mais velho de Salomão, Roboão, consegue garantir a continuação da dinastia, em Israel é entronizado Jeroboão, ao qual fora prometido anteriormente este reino por uma palavra profética. Essa divisão se expressa a seguir em toda disposição da obra. Os acontecimentos nos reinos do norte e do sul são tratados separadamente. Contudo, é conservada a estreita conexão entre ambos pelo fato de que não se formam dois relatos contínuos independentes. Pelo contrário, os acontecimentos simultâneos em ambos os reinos são relatados um logo após o outro. Não sei quantos de vocês leram a história dos reis, mas é desse jeito que o rei Torf está falando aqui. Desta maneira, seguem após a notícia sobre a morte de Roboão, o rei de Judá, primeiramente os dados sobre seus sucessores, Abias e Asa, que começaram ambos a reinar durante a vida de Jeroboão, rei de Israel. Então, seguem primeiramente os dados correspondentes sobre o reino do norte. O começo do reino de Nadab, o sucessor de Jeroboão, dá-se no templo do rei Asa de Judá, bem como o de Baasa, que o mata e assim conquista o trono. Nesta apresentação alternante, sempre são usados para datar as ocorrências os anos do governo do rei respectivo do estado vizinho. Portanto, usa-se o método de sincronização. Quanto aos dados sobre a origem, a idade e a duração do governo de cada rei, os quais são informados no início do trecho sobre o seu respectivo reinado, o deuteronomista pôde tirá-los novamente de fontes fidedignas dos anais dos reis de Israel, respectivamente dos anais dos reis de Judá. Afora isso, transparece nitidamente sua própria posição. Logo após estes dados objetivos, acha-se regularmente uma sentença sobre a atitude do rei respectivo para comandamentos divinos. E aí, por gentileza, Fernando pode ler aí Segundo, perdão, Primeiro Livro dos Reis, deixa eu ver aqui, Não, Segundo Livro dos Reis, 14, 22. Segundo Livro dos Reis, 14, 22. 14, 22. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Segundo Livro dos Reis, 14, 22. Isso. E 15, versículo 3. Descansar em casa morreu, 15, 3. É, descansar ia morrer mesmo. Isso. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizeram, Amazias, seu pai. Versículo 11. Onde está lá? Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro, ou ainda maiúscula da história, dos reis de Israel. Então, você percebe que o, 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 a obra, fala sobre as realizações, e se o indivíduo fez o que era reto, ou se fez o que era mal, como a gente falou em vídeos anteriores. Mas, bom, amigo, por que que o livro da história está com letra maiúscula? É, porque está falando da fonte de onde o autor de Segunda Reis está retirando informação. Ele está citando a fonte como alguém que faz uma referência bibliográfica. Certo? Então, dessa maneira, revela-se que o critério básico da avaliação dos reis é se eles limitaram o culto exclusivamente ao santuário central em Jerusalém ou não. O autor os avalia portanto segundo a exigência do Deuteronômio, que reconhece somente um único lugar de culto, que é Jerusalém, nesse caso. Nesse caso. E aí, nisso, vê-se, pois, que o Deuteronomista, de maneira alguma, pretendia escrever a história política da época dos reis, mas que sua intenção era apresentar como essa época se relacionava com as exigências de Deus, assim como ele as entendia. Sua visão global é inequivocamente negativa. Em segundo livro dos reis, 17, ele a resumiu. Perdão. Ele a resumiu. foi uma história de apostasia progressiva. Deste modo, o fim de ambos os reinos, nos anos 721 e 587, respectivamente, é a consequência inevitável. Então, parece que o Deuteronomista é aquele pregadão meio exisudo, que quando ele vai para o público, a galera cruza os braços, já faz cara feia como assim, lá vem. E aí ele vai e fala o seguinte, olha, sabe o que está acontecendo isso? Por causa disso, 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 disso. Sabe o que está acontecendo? Deus está sendo deixado para lá e está acontecendo isso, 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 isso e isso. Por isso Israel está desse jeito, por isso aconteceu no Shekelah e tal, 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 tal. Porque Deus merecia o primeiro lugar. A gente está sendo negligente com aquilo que foi dito lá para Moisés, lá na lei. É como se de repente viesse aquela dica assim, sabe por que você está enrolado? porque você não ouviu o conselho do seu pai, gaste menos do que ganha. Quem quer ouvir isso? Ninguém. Só que aí você tem que fazer a gente pensar o seguinte, eu não posso mais ser do jeito que eu sou, porque o jeito que eu sou me trouxe até aqui. Então eu tenho que mudar. É que, né, ninguém quer ouvir esse negócio, mas faz parte. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Não apenas para ensinar, mas também para corrigir. Ela não existe apenas para chegar e educar, mas ela também existe para quê? Para repreender. Então, ou seja, faz parte. Como eu disse, serviço de mãe. Tanto que é que, assim, dificilmente uma mãe não vai ser chata. Dificilmente. Vai ter algumas, mas, assim, dificilmente. Por quê? Porque enquanto o pai fala assim, a mulher, pô, já não falou? Mas a mãe não. Não, isso... Se bobear, né, o casal vai deitar. Qual é o assunto? O filho, pô, entendeu? Deu para entender? Então é aquele negócio. Pô, ninguém quer escutar isso. Tá entendendo? A filha fica chateada. Ele é o homem da minha vida. A mãe tá no pé. Tu tá entendendo? Ou então o cara tá apaixonado. Rapaz, sai desse negócio. Mãe, quem sabe sou eu. A vida é minha. Oh, tô avisando. Vai? Vai? Esse vai já é horrível. Tu já balança, né? Ou então... Meu coração tá pedindo pra você sair, meu filho. Tô tão... Rapaz, o cara pensa até que vai morrer. Entendeu? Não tem aquele negócio. Gente, trabalho de mãe é isso. Incomoda. Só que assim... Ela tá pensando em quem? Nene. Se ela estivesse pensando nela, deixa ele ir pra lá. Eu vou pro meu salão. Mas o que acontece? Se desgasta. Né? A aparência às vezes se esvai. A beleza vai embora. Fica desgostosa. Fica preocupada. Não dorme. Né? Vai às vezes pra presídio, pra visitar filho. O pai mesmo fala... Eu não vou lá não. Quem mandou ele entrar nesse negócio? Mas a mãe vai. Tu tá entendendo? Então, às vezes, algumas situações que o pai fala assim... Isso aí não é meu filho mais não. Mas a mãe tá lá. Às vezes é coberta. O filho passa... O pai foi trabalhar. O filho passou lá. Ela foi... Deixou uma roupa passadinha pra ele levar de volta. Botou um lanchezinho dentro da bolsa. Então, o que acontece? Assim... Mas ao mesmo tempo que a mãe faz isso... A mãe é chata. E aí, às vezes, o filho pensa que meu pai é maneiro. Só que assim, o pai... O pai não sofre igual a mãe. Claro. Talvez vocês três sofram. Mas assim... Eu não sofro igual a minha esposa em relação ao meu filho. E é interessante. Tá eu e ele em casa. Tá ele quieto lá vendo o desenho. A mãe chegou... Entendeu? Porque ele já sabe que ela é muito mais sensível do que eu diante de uma agonia dele. Né? E aí, nesse caso... Entende o trabalho ministerial? É mais ou menos isso. Você sofre, você se desgasta, você prega, você incomoda, né? Aquela coisa todinha. Tudo por quê? Porque Deus confiou aquelas vidas pra você. Né? E assim... A parte complicada é que o certo seria a gente pensar o quê? É Deus que reconhece. Mas no fundo, no fundo, a gente gostaria que essas pessoas reconhecessem. A gente gostaria que eles soubessem que a gente está sem dormir por causa deles. Mas assim... Eles não vão reconhecer porque eles não calçam o seu sapato. Por exemplo, o filho talvez sinta um pouquinho, né? Quando eu vi minha esposa grávida, eu pensei assim... Meu Deus! Como minha mãe deve ter sofrido? Eu vi a Gisele tentando dormir. A Gisele não conseguia. Né? E aí tal... E de madrugada, né? Ele ia... Eu chegava a ver a barriga dela assim, ele mexendo assim. Meu Deus! Que agonia! E tal... Aquela coisa toda. Eu pensei... Gente... E a gente aqui hoje em dia com plano de saúde, fralda descartável, um monte de coisa. Como é que era na época da minha mãe? Aquela fralda, aquele negócio que caía, ficava pendurada com a criança andando. Aí eu pensei... Como é que devia ser lavar aquelas fraldas? Botar pra secar nesse tempo de chuva, sem máquina de lavar. E aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, o que que minha mãe passou? Eu, homem, como é que uma filha, lá pro seu segundo filho, de repente, ou de repente tendo um parto difícil, ou perdendo um feto, um bebê natimorto, como é que não deve ser assim, caramba, minha mãe, né? Hoje eu sei o que eu tô passando. Mas, de repente, quando o moleque fala assim, não pedi pra nascer, e ela começa a lembrar do que ela falou pra mãe das malcriações, a cara feia, bater a porta. Então, o que acontece? Vocês indo pro ministério, vocês, como que nem outro dia, em nossa igreja, vou fechar essa parte, né? Mas outro dia em nossa igreja, a dirigente. Quero chamar o irmão fulano de tal pra orar pelos visitantes, pelas crianças e pela mensagem. O irmão quis cantar. O culto hoje vai ser maravilhoso. Aí depois, aperte a mão do seu irmão visitante. E foi cantando. Aí chegou uma hora que assim, tô eu quieto lá. E aí ele pra mim. Pastor, vai me ajudar a cantar. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí um monte de gente começou a rir. Nós fomos juntos, de boa. Até que um pastor, né, tava lá rindo. Pastor mesmo da nossa igreja. Aí eu falei, pastor Heraldo, ninguém aqui calça o meu sapato. Mas, ó, você um dia pode passar pelo que eu tô passando, hein? Aí todo mundo riu, né? Então, acontece. Há situações que talvez, mesmo sem a pessoa ser pastor, mas ela sendo um diácono, sendo um presbítero, sendo um obreiro, sendo líder, ela sente um pouquinho na pele. Por exemplo, um líder de adolescente. Mamãe, papai, tudo no ouvido dele. Porra, o moleque não sou mole. Mas pra mamãe e pro papai, eles são tudo santinhos. Tem líder de adolescente que não aguenta a pressão e pede pra sair. Entende? Então, o que acontece? Quando você calça o sapato da liderança, você acaba se identificando um pouco. Quando você é servo, quando você é estrelinha, não. Mas, quando você é servo, você se identifica um pouco. Pensa assim, pô, eu lidero esse pessoalzinho aqui, já é chato. Como é que deve ser liderar o povo todo da igreja? Aí, às vezes, o cara vem olhando pra si mesmo. Gente, como é que deve ser pastor liderar um cara igual a mim? Então, assim, essa consciência ajuda o pessoal a amadurecer. Só que você pode ser brindado com um psicopata. E psicopata não se arrepende. E Jesus também ama os psicopatas. Esse cara vai te fazer sofrer. E não vai buscar tratamento. Entendeu? Porque ele acha que é o seguinte, ele é que é o melhor, ele é que é o certo e assim por diante. Então, essas situações devem se alientar, né? Por exemplo, Paulo fala o quê? Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. Ou seja, faz parte, velho, né? Só que, assim, em compensação, imagina a cena. Você tá chegando lá pro cara que chamou você. Desculpa falar, usar esse termo. Você tá chegando lá pra aquele que chamou você. E, assim, olha, sabe aquela noite que você passou sem dormir? Eu tava lá com você. Sabe aquela pessoa que você lutou, lutou, lutou e não deu a mim? Ele tem a recompensa dele. Mas você tem a sua recompensa pela sua dedicação. Sabe aquela pessoa ali? Olha, o ministério dela, depois de alguns anos, explodiu, aconteceu isso, isso, isso e isso. Mas você tem um galardão em relação a isso. Por exemplo, a pessoa que alcançou o Billy Graham, essa pessoa não ganhou as almas que Billy Graham ganhou. Mas ela ganhou o Billy Graham. Só que ela não sabia. Ela só sabia que tava alcançando uma alma. A pessoa que ganhou o Charles Spurgeon. A pessoa que ganhou o Paul Young-Chul da Coreia. A pessoa que ganhou o Rick Warren. Pastor da igreja de Sadobek, lá nos Estados Unidos. Pensa bem. Entende? Digamos. Olha o galardão que alguém tem. A pessoa que alcançou o pastor de Merval. A pessoa que alcançou o seu pastor. Entende? Digamos. Imagina o pastor que pregou quando eu tinha 11 anos de idade. O pastor Candinho já morreu. Uma Assembleia de Deus lá no Parque Centenário. Num lugarzinho bem complicado. chamado de Duque de Caxias. Imagina. Por exemplo, hoje, o material meu vai pra Angola. Eu não sei se teve alguma mensagem dele que foi pra Angola. Eu cheguei a Angola. Mas ele chegou a Angola através do meu ministério. Então, observa bem o seguinte. Você não sabe onde você vai chegar com a sua dedicação a Deus. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque você, de repente, pensa assim. Poxa, eu queria tanto. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu queria tanto que minhas cinco ovelhas pudessem. Sabe? Não sei o quê, não sei o quê. E Deus tá olhando assim. Ah, meu servo Fernando. Ele não faz ideia do alcance do ministério dele. Ele não faz ideia do que eu tô fazendo. Ele não faz ideia do que o Jefferson vai se tornar. Hoje, o Jefferson tá dando dor de cabeça pra ele. Mas ele não faz ideia de quem o Jefferson vai ser. E a gratidão que o Jefferson vai ter a ele. Entende? Então, é coisa pra gente pensar. Deixa eu só fechar, porque falta 5% de bateria pra acabar. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, a gente verifica que a ideia dele aqui não é política. Então, na exposição da época dos reis, o deuteronomista, ele ainda inseriu uma série de histórias sobre os profetas. Especialmente, devem ser mencionadas as narrativas sobre Elias, sobre Isaías, Micaías, Eliseu. A gente tem na obra, tem Aías, tem o Aías Silonita, Micaías, filho de Inlá. A gente tem a obra historiográfica deuteronomista expondo, portanto, nos livros de Josué até segundo o reis, com base material de tradição mais antiga. A história desde a tomada da terra até o fim do reino de Judá, sujeitando, ao mesmo tempo, uma avaliação teológica. Não contém historiografia no sentido moderno, como o da gente hoje, mas quer, antes, interpretar a história desde um determinado ponto de vista teológico. Segundo o autor, a história é determinada inteiramente pelo mandamento de Deus e pelo respectivo comportamento das pessoas. Então, vocês devem perceber, a historiografia de hoje tem uma análise científica de como as coisas aconteceram, se aconteceram de fato. Essa daqui é o seguinte, a vida da gente está do jeito que está, por causa das coisas que a gente fez. Mas as coisas podem mudar se a gente deixar de fazer o que está fazendo e se a gente começar a fazer algumas outras coisas. Amém? É isso aí, gente. Desculpa aí, Jefferson. Cinco para as dez. Vão na paz e não pequem mais.